Música O vestido de noiva é sem dúvida o item mais escolhido e esperado de uma festa de casamento. E escolher um bom vestido de festa também é importante para ficar ainda mais elegante e bonita. Toda mulher sonha com seu vestido. Então, é de se esperar que ele seja parte fundamental da realização de um grande evento. Música A nova coleção é a Via Esposa da linha Amor Eterno. E o que as clientes podem encontrar nessa coleção? A coleção está bem completa. É uma coleção que sempre está antecipando as tendências mundiais. Vai poder encontrar vestidos evazê, sereia, princesa. Eles são bem ricos em rendas, em brilho, que é o que as noivas vêm pedindo muito. Então, é uma coleção que está completíssima. Ela traz o lado romântico da noiva e resgata também toda a sensualidade com alguns decotes, algumas transparências no tecido. Música E qual que é o objetivo dessa coleção? O objetivo dessa coleção é satisfazer o gosto de todas as noivas. Tudo que elas estão procurando, essa coleção possibilita. É uma coleção muito completa em termos do que elas vêm procurando, o que elas vêm pedindo. Essa coleção trouxe tudo. A Maison Center Noivas oferece trajes de alta costura. Seu casamento ou sua festa com muito mais elegância. A Maison trabalha com aluguel de trajes, festas em geral, pagem, dama, o noivo, a noiva. Então, além de vestir a noiva, nós podemos vestir todos os convidados, as daminhas, todo o pessoal que vai participar do casamento, os convidados. Então, a gente está vestindo todo mundo para todas as ocasiões. Música A nossa missão é realizar sonhos, né? A gente trabalha com sonho e sonho é uma coisa muito especial. É algo que nesse dia nada pode dar errado. Então, a gente trabalha, nossa equipe, ela é muito focada em realizar todo o desejo da menina que ela nasceu, ela brincou de boneca e ela já pensou em casar. Então, a Maison, ela realiza esse sonho da noiva, o sonho do noivo, porque os noivos, eles ficam nervosos também. Eles vêm aqui, eles ficam ansiosos, né? Com a ocasião, eles querem estar maravilhosos para o momento. Então, é isso. A nossa missão é realizar os sonhos da melhor forma possível. Eu convido a todos que estão assistindo o programa para vir visitar a Maison. Com certeza vai se surpreender com os trajes que nós temos aqui na loja, com a qualidade dos trajes e com o nosso bom atendimento. Então, fica o convite a todos. Nós estamos esperando, a coleção está fresquinha, para que todos venham na loja conferir. Música 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 Música